Desta vez você não vai sair daqui Ei, oh, oh Você jurou bandeira desse amor Pra sair assim Diz Não foi você que disse que me amava eternamente Diz Não foi você que disse que nunca me abandonava Diz Não foi você que jurou amor perante a toda gente Diz que foi você que disse não te largo nunca Então por quê? Mulher Me diz por quê? Queres ir embora? Me diz por quê? Não sais daqui Chama a polícia Não sais daqui Chama os bombeiros Não sais daqui Chama a família Não sais daqui Chama a carreira Teu lugar é aqui Oh Bem perto de mim Mulher Juraste bandeira Eis minha pra sempre Eu não vou deixar Sair por essa porta Eu não vou entregar Meu troféu às furibotas Meu terreno vedado Não foi você que disse que me amava eternamente Não foi você que disse que nunca me abandonava Não foi você que jurou amor perante a toda gente Diz que foi você que disse não te largo nunca Não foi você que disse que nunca me abandonava Então por quê? Mulher Me diz por quê? Queres ir embora? Me diz por quê? Me diz por quê? Não sais daqui Chama a polícia Não sais daqui Chama os bombeiros Não sais daqui Chama a família Não sais daqui Chama a carreira Teu lugar é aqui Bem perto de mim Mulher Juraste bandeira És minha pra sempre Oh 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 Mulher Não sais daqui Chama a polícia Não sais daqui Chama os bombeiros Não sais daqui Não sais daqui Chama a família Não sais daqui Chama a carreira Não sais daqui Teu lugar é aqui Oh Oh Bem perto de mim Mulher Juraste bandeira É És minha pra sempre Oh 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 Obrigado.